Sra. Olavo, conta pra gente como é que o senhor mantém essa tradição tão bonita. Família mais catira. Sim, eu comecei isso desde pequeno acompanhando meu pai, meus tios, meu avô. Aprendi, depois eu comecei a ensinar meus filhos, os netos veio vindo, foi ensinando aos netos e chegamos ao ponto que estamos hoje, com filho, neto, alguns bisnetos, por meio, e continuamos assim, no nosso divertimento. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que coisa linda, não, Mauro? Que coisa tradicional, tão bonita. É difícil até de falar, é emocionante muito. É, a gente fica assim meio, meio, muito emocionado. Muito emocionado. E você, Petrônio, tá gostando? Tô gostando demais. Foi um dia maravilhoso pra mim. Que bom. E, inclusive, eu não poderia dizer pra você que o seu programa semanal se concretiza com o Brasil, embora muita gente não diga que não, ainda é caboclo. É, né? O Brasil ainda é caboclo. Senhor Olavo, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Viola Minha Viola. O senhor, um grande violeiro, catireiro, grande representante do nosso folclore brasileiro. Nós estamos querendo ouvir mais uma. Muito bem. Eu quero agradecer também pela oportunidade que me deu. A senhora me dizia eu deixei a gravinha até no seu programa. E agora eu quero cantar com outro filho. Tinha um godói aqui. Eles eram duplas. Tinha um godói e o Ivan Martins. Só que agora o pai entrou no meio. Isso é bom, isso é bom. Então vamos lá. Aplausos 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 Eu inventei esta moda Talvez seja a terradeira Por contar do meu passado Dessa minha vida inteira Sou um trabalhador de roça Criado nesta maneira Meu tipo, maçã, Oscar A minha pele doceira Também na lida de gato Enfrento qualquer barreira Aplausos 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 A Aplausos A A Aplausos Dele mesmo eu fui parceiro Te amo, Orlando e o Joaquim Meus irmãos e companheiros Meus cinco netos também Todos são bons catirinhos Nós temos sangue paulista Misturado com milho 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 Olavo, Honório, Godói, nome que eu fui batizado O Alfredo, o Martinho e o Rois, dois primos muito estimados Foram os dois maiores que eu leio, nas zonas que eu fui criar Tio Mano e Tio Florencio cantavam a moda dobrada Eu vivia satisfeito no meio da violera Lá no bairro dos Gonçalves, já era de tradição Era zona do violê, nas peças de São João Nós era tudo, tudo lindo, ô meu pai, ô meus irmãos Com meus primos e ô meus tios, nós formava um batalhão Nós dançava a noite inteira, sem nenhuma confusão O meu dois filhos querido, Torival e Otoninho O Vito e o Evair, esses dois são meus sobrinhos São quatro peitos de aço, que cantam no som do pinho Como os inventores de moda, com muito amor e carinho Isso é pra recordação, que eu compus esses versinhos O Vito e aço, que cantam no som do pinho O Vito e aço, que cantam no som do pinho O cook todo do pinho Ops, que cantam no som do pinho É prajudação, que cantam no som do pinho O vou generate brilliant impression O que cantam no som do pinho E Đoantelo, que cantam ele Ovo, mas que cantam no som do pinho Oudem o pinho O cuantam não foi o pinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal